Nesses dias, eu especulei com o administrador do PKXD pra tentar descobrir o que pode ter de novidades lá no PKXD Runner. Lembra do PKXD Runner? Pois é. Esse administrador lhe disse mais ou menos assim, olha, o que eu sei eu não posso revelar. Ok, então sim que não pode revelar, então isso significa que é? Sim, vai ter atualização no PKXD Runner, mas a gente não sabe exatamente o que é. Agora eu tô começando a ficar desconfiado. Eu troquei uma ideia com a mamãe do Felipinho, minha esposa, e nós estamos desconfiados que pode acontecer o seguinte. Atualmente no PKXD Runner a história é admin correndo da clit. A clit correndo atrás do admin. Agora com o surgimento de Flickr, a gente consegue ver numa batalha que tem admin e clit e tem o minda com Flickr. Então são batalhas entre dois irmãos. Eu e a mamãe do Felipinho estamos muito desconfiados que lá no PKXD Runner nós teremos quatro personagens. Dois perseguidores, Glitch e Flickr. E dois que tem que correr, que é o ninda e o admin. Então talvez dentro do PKXD Runner nós poderemos escolher quem vai fugir de quem. De repente o admin e eu posso escolher, por exemplo, o ninda. E aí, dependendo da fase, vai ser o Flickr ou a Glitch atrás. Bom, eu acho isso perfeitamente possível porque hoje, galera, se você parar pra pensar, o PKXD Runner tá parado. Tá parado. É tipo, é aquilo, mas não tem mais nada, né? Não tem evento, não tem outros personagens, não tem outras fases mirabolantes. Então eu estou acreditando que a Afterverse vai fazer uma modificação no PKXD Runner pra trazer mais eventos e mais personagens, né? Mais fases que possam envolver Glitch e Flickr também. E o outro irmão do admin, o irmão do admin aí, o ninda, pode entrar com tudo nesta brincadeira, beleza? Com mais brilho, tá? Bom, a nova armadura do Flickr, será que pode vir grátis no Runner? Vou ser bem sincero, duvido muito. É uma armadura muito poderosa, é uma armadura muito inédita de um novo vilão. Eu não acredito, tá? Que esta armadura irá lá para o Runner pra gente fazer desafio, tá? Minha sugestão, fiquem espertos, batam recorde no Runner, porque vai que essa armadura vai aparecer lá. Mas eu, sinceramente, não acredito muito nesta hipótese. A mamãe do Filipinho já acredita mais, tá? Beleza então, pessoal? Então vamos ficar de olho. É uma desconfiança nossa, depois de muita análise, depois de uma conversa que eu tive com a administradora há muito tempo. Então eu estou desconfiado que a chegada de Flickr não vai ser só aqui no PK. Ele pode acontecer dentro do Runner também. Bora no like e se inscreva no canal. Ativa o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.